Música Ok, estamos de volta e vamos lá para a nossa brincadeira de rua, ok? Vamos lá ver a nossa brincadeira de rua, nós visitamos uma das escolas aqui da nossa cidade que vocês vão ver agora, tá bom? Vamos à nossa brincadeira de rua e voltamos já! Música Para a brincadeira de rua de hoje, nos dirigimos ao bairro do Congolote para a escola secundária Bonifácio Grubeta Maçamba. Hoje, vamos fazer algo de diferente. Os jovens terão que escolher uma música e cantar em forma de aço bíblia. Esta eu quero ver. Muito bom, muito bom, muito bom! Muito bom! Ok, é sim. A nossa brincadeira de hoje vai ser gravada ou está a ser gravada na escola do Congolote, né? Agora, eu estou aqui... Como é que é? Bonifácio Grubeta Maçamba! Qual é o bairro? Congolote! 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 É isso aí! Então é assim, estes jovens hoje vão escolher uma música, ok? E vão ter que cantar a sobiar. Esta eu quero ver. Quem vai começar? Ela. Quem? Ela, ela lá no fundo. Ela. Segura aí, vem cá. Eu, gente! Seu nome? Oi, gente! Tudo bom com vocês? Qual é o seu nome? Mônica! Mônica, manda lá beijinhos. Manda beijinhos para minha mãe, meu pai, meus irmãos, para o meu namorado. Ok, agora Mônica. E para A2, décima segunda A2. Ok, Mônica, qual é a música que você vai cantar? Eu. Nganhado. Nganhado? Sabe a sobiar? Um pouco. Sobi ela um bocadinho. Ok, segura aí. Eu vou chamar Adriano. Adriano, vem cá. Adriano. Vem cá, Adriano. Olha para ali. O Adriano é um jovem. É um jovem da plateia. Mas hoje ele está aqui para ser juro, ok? Adriano, você vai ajudar o Pinto. Não falha nada, bosta. Não falha nada? Não falha. Ok, então segura aí que vamos ouvir agora ela. Palmas aí! Uhul! Estou apaixonada! Obrigada, 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 obrigada. Adriano, como é que ela teve? É pá, ela se fosse para dar nota, tipo de 1 a 10, eu dava quadro. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Como é que você se sente? Muito triste. Ok. Ele não pode fazer isso. Ele é meu vizinho. Isso aqui é didinho. Não é Adriano, é didinho. Ele não pode me dar quatro. É muito feio isso. Muito feio. Ok, segura aí, segura aí, segura. Quem é seguido, quem é seguido? Vem cá, vem cá, tudo bom? Tudo. Seu nome? Mércia. Manda lá beijinhos. Manda beijinhos para minha mãe, Marcela e minha irmã Benedita e toda a minha família Muambi. Não damos nada, né? Não tenho damos. Ok, muito bom. Então, segura aí. Não tenho. Segura, segura. Agora, qual é a música? Vou cantar a música de Ubaca. Ubaca? Sim, gosto. Gostou você viar? Um pouco. Tenta lá, vamos lá. Tenta lá, vamos lá. E aí? Vai sair alguma coisa? Vocês já ouviram alguma coisa? Não! Vocês já ouviram? Não! Não! Tentei! Tentou, né? Sim, tentou. Manda lá beijinhos para Ubaca. Manda beijinhos para Ubaca. Ubaca, peço para virar escola, Boni, faço crime, vai dar uma salva, vim nos visitar, é tudo. Ok, muito bom. A seguir, vem cá. Tá bom, mas deixa ela primeiro. Tudo bom? Tudo. Seu nome? Cátia. Cátia, manda lá beijinhos. Manda um beijinho para meu pai, minha mãe e a todos que me conhecem do lado do bar, São Dalmas. Qual é a música? De Carga Pisada, Doce, Doce. Devemos ouvir? Pode. Palmas aí! Ok, ok, palmas então para ela. Mas vem cá, onde é que está a jovem que estava aqui há pouco tempo, estava a cantar aqui, vem cá. Adriano, o que é que você achou dela? Sinceramente, eu sou justo. Vou dar cinco a ela e três para ela. Como é que você se sente? Muito mal, mas eu que lhe disse, foi justo e gostei. Ok, e você? Também me sinto bem, foi justo. Muito bom, vem cá jovem. Tudo bom? Tudo, tudo. Seu nome? Carlos. Manda lá beijinhos, Carlos. Manda um abraço para toda a minha família, para minha mãe, manda um beijo para minha tia e manda um abraço para todos da minha turma A1. Para a dama? Para a dama, não tenho namorado. Ah, é? Não tenho namorado. Qual é a música? É, Controla. Vamos lá. Vamos lá. E aí? É isso aí. É tudo, é tudo, é tudo. Adriano? É pá, é assim, ele como homem devia fazer melhor que as meninas, então vou dar um pra ele. Como é que eu fazia certo, Adriano? Ei, Mali, Adriano, Adriano tá me a trair. Como é que é? Ele é homem, tem que fazer melhor que as meninas, pô. Adriano tá me a trair, tá me a trair, eu fiz o melhor, não sai, não vai sair. É horrível. Segura aí, vem cá minha querida, tudo bom? Tudo bom, tudo bom. Seu nome? Eleonor. Eleonor, manda lá beijinhos. Mandar beijinhos pra meu pai, minha mãe, especialmente pra minha irmã que encontra-se nesse exato momento de Eniaça, fazer umas coisinhas lá, dizer que tô com muitas saudades dela e que tô à espera dela. Ok, muito bom, tá fazendo umas coisinhas, Eniaça, né? Sim, umas coisinhas. Ok, qual é a música, minha querida? Anselmo Ralf, muito obrigado. Força. É tudo. É tudo. É tudo. Muito bom, segura aí, Adriano. Epá. Não é como quatro pra ela. Quatro. Quatro? Quatro. Ele deu quatro. Não, eu não acho justo. Por quê? É um sacrifício, aqui essas partes ficam a doer, vem me dar quatro e o Adriano não é nada justo, me perdoe. Então, o que que é justo? Segura aí. O que que é justo? O que que é justo? Justo seria pelo menos dar um sete. Quatro. Então dez pra ela. Érica Carlos, manda lá beijinhos. Ah, mando beijinhos pra toda a minha família. A turma A2, uma turma incrível. Agora, qual é a música? Irei cantar a música de Messias. Messias, Maricoa. Canta lá. Quatro. 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 El 73 a 6ara, puro. Quatro. 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 Quatro pra aquele que CDU até o ano theiro. Peatro. Adriana, agora eu quero ver como é que é. Sinceramente, ela me convenceu. Conseguiu me convencer de todos que fizeram a brigadinha aqui. É um nove para ela. Nove? Palmas aí, pessoal. Como é que é? O que é que você tem a dizer agora? É, gostei, 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 gostei da nota. Foi justo. Foi justo, né? Foi justo, claro. É, muito bom. Vem cá, minha querida. Seu nome? Fauzi. Manda lá beijinhos, Fauzi. Manda beijinhos para minha mãe poderosa, Mãe Amti. Minhas amigas, Ivania, Laurinda, para toda a malta que me conhecem e principalmente da sua segunda A1. Ok, qual é a música? Messias Maricoa. Outra vez? Está aqui, está no ar, vamos lá. Vamos lá, vai? Vamos lá. Vamos lá. arta oujeridaou. Olha só. Ó, bom. !!! Conagucobaadaou. Música Epa, ela passou dos limites vinte pra ela. Ela passou dos limites vinte pra ela. O que você tem a dizer, minha querida? Foi justo. Além do mais, eu sempre subo a subir ar. Muito obrigada. Você gosta de Messias Maricóa? Adoro. Manda lá beijinho pra eu. Messias Maricóa, amo-te. Ok, palmas aí. Agora vem cá, Mufana o Occhonga. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fechar com Mufana o Occhonga, né? Já. Manda lá beijinho. Hum, manda um beijinho pra todos. Já, exclusivamente pra minha mãe. Todas as bebês que gostam de mim, vou levar a expressão do meu bro aqui, o Adriano. E dispenso apresentações lá em casa, já me conhecem. Ok. Qual é a música? Epa, como... Eu gosto muito do Twin Fingers e vou cantar a música 3D. Ai, as voas subiram a música 3D. Vamos lá. Ai, 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 ai. Adriano. E você sim é homem, pô. Você é homem. Então? Ah, esse fechou isso. Fechou? Fechou. Temos que bater palmas. Mano. Qual é a nota? Qual é a nota? 20 pra ele também. Mufana o Occhonga. O que é que você tem a dizer, mano? Epa, penso que ele foi justo, né? Não, eu sempre soube a subir, aliás. Eu penso que é dever de todos os homens saberem subir, as mulheres saberem fazer aquilo que chamam de um colunguana. Exatamente. Epa. Você já está ofendendo alguns homens aqui, hein? Ok. Ok, pessoal. Então é assim, esta foi mais uma brincadeira de rua e eu quero palmas pra todo mundo. Mais uma brincadeira de rua se foi. Alguns estiveram mais ou menos e outros muito bem. Mas não se preocupem, porque para a semana teremos uma outra superfície. Ok, ok, ok. Ok. Muito bom, muito bom. Muito bom. Estamos de volta. Atenção. Atenção. E sem perder mais tempo, vamos ao talentos perdidos. E voltamos com muito mais pra si. Até já. Atenção. 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 Pucota e Pedro. Tchê. Ok. Vou mandar umas barras agora aqui, pá. Ok. Wex não aguentam com o flow desse puto, mas lutam pra ser kings de Maputo. Fakes já sabem, convosco no luto extraído. Não estou sempre ativo, tentando me manter vivo para o próximo ano letivo. Lise o boão não com o flow agressivo. Não dia simples, nada alusivo. Não digo que são dos melhores, mas conheço vários piores. Nesta arte, ou são dos pilares. Yes, xixê, what's up, nigga? Ok, muito bom Muito bom Bom, estamos de volta E agora vamos convidar aqui um jovem Um jovem mesmo Ele tem uma música que fala de katanas, não katanas Vem cá jovem Que música é essa aí de katanas? Fala lá para ali Boa tarde a todos lá em casa Aqui é o Ivan Kossa Ivan Kossa, né? Olha, eu estava a ver aí o seu vídeo Essas histórias de katanas, como é que é? Lá no meu bairro Por lá na camisa Há niggas de katanas ali? Ya Há não katanaram pessoas? Ya É o que acontece Ok, então vamos à música? Vamos Ivan Kossa, né? Fiquem lá de pé para receber o Ivan Kossa aqui Vamos lá, né? Vamos lá! Chimicatana 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 Alapisit, bela, yo! Chimicatana Chimicatana Alapisit, bela, yo! Chimicatana Puntanol, oki se pata Lana e ruwais, danon se pata Chimicatana, Chimicatana Antuat, ya madala Security for 33 Vai sangrar Chimicatana 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 Adzemar Esos migas quieren nos matar Esos migas quieren nos killar Chimicatana Chimicatana Alapisit, bela, yo! Chimicatana 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 Alapisit, bela, yo! Chimicatana Chimicatana Alapisit, bela, yo! Chimicatana Chimicatana Timi Katana Alapisi, pela Yo, Timi Katana Timi Katana Alapisi, pela Yo, Timi Katana Aloku hiva kumakhele Tava Is Inga tava checha pela Itava Is Aloku hiva kumakhele Tava Is Inga tava checha pela Itava Is Timi Katana Timi Katana Alapisi, pela Yo, Timi Katana Timi Katana Alapisi, pela Yo, Timi Katana Alapisi, pela Yo, Timi Katana Yo, Timi Katana Timi Katana Alapisi, pela O que é que eu ensino mais importante? E aí Kimi Katana Kimi Katana Alopeci E aí E aí Kimi Katana E aí Segura, segura, segura Muito bom Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ei, vocês gostaram, né? Segura aí, segura aí Segura aí, segura aí, muito obrigado Kimi Katana, manda lá beijinhos aí Manda beijinhos Fechou, né? Fechou ou não fechou? Manda beijinhos a todos Que estão lá em casa, a meus pais Amigos, primos Volta sempre aí, Ivan Costa Vai lá, ok Ainda temos aqui mais um grupo E atenção Vou pedir aí ao homem de som Para preparar já A música do Parabéns Edilhança, mete aqui o bolo Muito rápido Muito rápido Vem cá Está a falar muito aí No banco Põe aqui o bolo Epa, onde é que está a vela? Epa, esquecemos a vela Mas não faz mal, né? Você fica daqui Você quer cortar o bolo com quem? Com Adriano Adriano, onde é que está Adriano? Vem cá Prepara aí a música do Parabéns Muito rápido Dana fica daqui Mais ninguém? Ninguém mais merece aqui? Todos merecem Só que são muitos Escolhe lá mais duas pessoas Jamira Vem cá Jamira Peluchinha Vem cá Peluchinha, muito rápido É mais um aniversário, né? Pois Agora é assim O pessoal aqui da plateia Do Elos e Elas Tem sempre um bolo Na sua data de aniversário, ok? Não tem música de parabéns? Tem ou não tem? Tem? Então traz lá a faca Mas antes, Celcia O que é que você gostava de dizer aí? Para o pessoal Fala no microfone, minha querida Primeiramente, agradecer a Deus Por mais um ano de vida Agradecer a produção da TV Sucesso Do programa Elos e Elas Como é que é? A Tânia Parabéns a Tânia Ao Pasqual Que é o homem que está sempre por nós Ao Pasqual Que é o nosso homem de guerra Parabéns a Tânia Ao Pasqual Que é o homem de guerra Mais aquele que tu quiseres Vamos lá A Ednésia também Vamos lá A Ednésia também Sim E a todos os outros Que estiveram por detrás Desta surpresa Agradável Agradável, né? Gostou? Muito Posso virar aqui? O bolo é bonito, né? É Ok Está bem, mas corta lá a maneira Corta lá Está aqui Adriano, você queria falar? Queria falar o que? Sim, eu queria parabenizar a Chelsea Não é? Pedir que a Deus Ai, o Pasqual chegou Vamos comer bolo, né Pasqual? E pedir a Deus Que continue te abençoando Nunca deixe de ser a pessoa que és E eu sei que às vezes tem sentido mal Tem que ser penal, tá? Sim, tem sentido mal Mas não te preocupes É por causa das tuas qualidades Tudo em si faz mal Oh Muito obrigada Fala alguma coisa, minha querida Não é especial a ordem de desejar feliz aniversário Ok Muito obrigada Polichinha Feliz aniversário, Chelsea Tudo de bom Epa, já disse tudo Vamos cortar o bolo Agora Espera do bolo Vamos cortar, né? Exato Mas antes disso Tem uns dois jovens ali Deixa só passar o microfone Eles têm um recado muito importante para dar Evaristo Mas tem que ser muito rápido, hein? Vamos lá A seguir A seguir temos mais um programa em direto aqui na TV Sucesso Tem vários Tem vários Fica de pé, meu caro Fala Fala para onde? Para aquela câmera Para esta câmera aqui Vamos lá Em primeiro lugar Muito rápido Muito rápido Boa tarde Sim Epa Quero falar muita coisa Mas, né? Está mal o tempo Não posso falar, né? Só que Muito rápido Muito rápido Queremos cortar o bolo agora Vamos lá Está bom Quero mandar cumprimentos para a Josefa e o Walter É tudo É tudo Passa lá, mamãe você quer mandar ali muito rápido Muito Mas tem que ser muito rápido, hein? Vamos lá A seguir temos segredos de beleza Ainda temos aqui mais um grupo excelência Muito rápido, minha querida, tá bom? Por favor, hein? Boa tarde Sim Venho desejar um feliz aniversário a ela E também mandar um beijo para minha mãe Que não se encontra bem de saúde Melhoras para ela E também Obrigada Pintas E mandar um beijo para todos que me conhecem Muito obrigado Passa ali para trás muito rápido Vamos lá Atenção Mais duas pessoas só, hein? Vamos lá Muito rápido Já viste, Evaristo? Quando eu disse Que esta não é a hora para isto Está já vendo? Em primeiro lugar Em primeiro lugar Parabenizar a Chelsea Dizer que é um amor de pessoa Minha querida Só pedir Mandar um beijinho Para minha mãe E toda a minha família Passa ali muito rápido Muito rápido E a última pessoa, tá bem? Vamos lá Eu só quero Parabenizar a ela Para o aniversário Sim E vou cantar um textinho Da música de Lisa James Minha querida Não temos tempo Parabéns Para ti Nesta data Palmas aí Com muitas felicidades Amor Muitos anos Vem Vem Vamos ao bolo Vamos ao bolo Vamos ao bolo Vamos ao bolo Espera aí Ei, alô Queremos a música aqui Parabéns no fundo Muito rápido Vamos lá DJ Quem é o DJ? É o Soneca Acorda aí Soneca Música DJ muito rápido DJ Soneca Não temos retorno Não temos retorno Aqui no estúdio Não temos retorno Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para o mundo Uma salva de palmas A primeira salva de palmas A primeira salva de palmas A primeira salva de palmas Vem cá, Edneice está onde? Vem cá muito rápido Rápido Vamos lá Ok, é tudo, né? Vamos lá Ei, palmas Vamos agradecer também ao Chef Dino Ele é que preparou esse bolo aqui para nós Muito obrigado por estar a apoiar o programa Eles e Elas E a nossa plateia Ok, Chef Dino? Muito obrigado mesmo Ando fundo do coração Chelsa, você está feliz? Olha que está o microfone Já roubaram o microfone da Chelsa Estou, eu estou muito feliz Estou, estou Podemos Podemos continuar com o nosso programa? Aham Muito bom, posso empurrar aqui? Pode Ok, fica a comer esse bolo, hein? Ok, ok Vamos voltar ao programa O Elas e Elas é mesmo assim Vou chamar agora A excelência, né? Onde é que estão? Então Estou cheio de bolo aqui Epa, 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 estou cheio de bolo aqui Onde está o grupo, excelência? Excelência, é isso? Excelência, é isso? Falei bem? Apenha o carro Estou com vontade de lamber isto aqui e pá excelência né é isso é ok tem alô produção tem o beat no ponto tem a música no ponto ok excelência vocês são donos eu sei que vocês são são niggas do carbono né é isso é isso vocês vão bombar um rap agora qual é qual qual era o número da música que vocês gostavam de cantar aqui no programa é a primeira número um a número sim estão prontos estamos sempre sempre vou pedir a minha plateia para ficar de pé vou pedir a minha plateia para ficar de pé e quero aproveitar o momento para agradecer a todo mundo pela audiência pela preferência anima a saber que vocês gostam da tv sucesso vocês gostam do eles de elas eu vou voltar próximo sábado com muito mais para si e atenção você que gostava de fazer parte aqui da plateia do programa você que tem uma escola você que tem um bairro e gostava que o pintas fosse aí fazer a brincadeira de rua ou pedir a produção para colocar aí o contato envia sua mensagem atenção envia mensagem porque chamadas são tantas que a gente nem tem algumas mas mensagem a gente sempre lê então você envia sua mensagem que vai ter o seu retorno ok meu muito obrigado pela preferência como disse pela audiência continue ligado a nós daqui a pouco tem segredos de beleza aqui no na no nosso canal a não perder ok muito obrigado e até a próxima palmas e a todos que só só agora estou aqui excelência está aqui estamos lá no fim o 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 Vamos te estragar 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.